Produção e mixagens do Balde Sacana, eventos para todo o Brasil Se você é um afiliado do plano grátis, você tem um limite semanal de 20 reais Se você é um afiliado bronze, vai ser de 250 reais Se você é um afiliado prata, 500 reais Se você é um afiliado ouro, vai ser de 5 mil reais Lembrando que o plano grátis é completamente gratuito E aí seus baldes, beleza? Esse é o Tri Mega, o quadro de horóscopo aqui do canal Balde Sacana no meu Tóvales São vídeos todos os dias, diversos quadros a quase toda hora aqui no canal Tem dias que eu posto de 1 a 15 vídeos por dia Então já fique sabendo aí, caso você é novato aqui, que não é inscrito ainda Você já entra sabendo que esse é um vídeo a quase toda hora aí no seu celular, beleza? E nesse vídeo, a gente vai ver a combinação de Ares com Câncer Sem mais enrolação, vamos lá! Tri, Tri, Mega, 3 na sequência Ares, de 21 de Março a 20 de Abril Câncer, de 21 de Junho a 21 de Junho Ares combina com Câncer É uma combinação delicada, já que precisará ser administrada com paciência e sabedoria Já que são signos de natureza muitos diferentes Ares é de fogo, Câncer é de água Enquanto Ares é ação, Câncer é emoção Enquanto Ares é extrovertido, Câncer pode ser mais tímido Será preciso compreender essas diferenças para fazer a relação funcionar No amor, o mais importante será gerenciar as expectativas Câncer é um signo sensível, delicado e poderá se frustrar com a falta de sutileza de Ares Que é o mais objetivo e terá de ter um pouco mais de paciência com o jeito sentimental de Câncer Se souberem de adaptar, podem crescer e aprender muito um com o outro Na amizade, essa parceria pode dar certo Desde que haja compreensão e flexibilidade de ambas partes É preciso que compreenda a visão de um mundo um do outro Pois Câncer percebe as coisas pela emoção Enquanto Ares é mais objetivo Será preciso também compreender as diferenças de ritmos Já que Ares é dinâmico e agitado E Câncer pode ter um ritmo mais lento ou mais constante Porém, ambos são determinados Por esse motivo, essa pode ser uma parceria rica e criativa Uma escala de porcentagem de 0 a 100 Ares Combina a 80% com Câncer Então é isso seus maus, muito obrigado por ter assistido esse vídeo E mais uma vez, são vídeos todos os dias de diversos quadros A quase toda hora aqui no canal Tem dias que eu posto de 1 a 15 vídeos por dia Então já fica sabendo aí, caso você é novato aqui Que não é inscrito ainda Você já entra sabendo que são vídeos a quase toda hora Aí no seu celular, beleza? Para mais vídeos como esse, esse quadro aqui em cima Aqui embaixo mais dois vídeos opcionais E para conhecer o canal e se inscrever Essa bolinha aqui no meio Muito obrigado e fui!